Eu ouço você batucando na perna Ah, desculpa Objetivo Mas tá ótimo mesmo, o som tá ótimo Você não sabe quanto me custa te dizer Que acabou, já era, não dá mais pra te ver Eu já cansei de esperar você se resolver A fila anda, eu tenho mais o que fazer Só não sei Resistir Quando você vem Sai pra lá Eu não quero mais Você não sabe quanto eu queria te esquecer Já fiz promessa, reza, fui até me vencer Mas você volta, parece praga Vai entender O que você quer Aqui não tem nada pra você A não ser A não ser A não ser Que você Me queira sim Mesmo assim Não dá mais Mas você volta, parece praga Vai entender Vai entender O que você quer Aqui não tem nada pra você A não ser Que você Me queira sim Mesmo assim Mesmo assim Não dá mais Dessa vez Vou conseguir Desistir Desistir Eu mereço mais Das Obrigado.